Neste vídeo eu vou mostrar como resetar este fone. Para você ligar o fone, você segura aqui no botão por alguns segundos até ele acender o LED. Pode ver que ele acendeu o LED e ligou os fones. E para você resetar os fones, você segura no botão para aumentar o volume e o botão para diminuir o volume por aproximadamente 5 segundos. Ele vai piscar o LED em duas cores. Pode ver, ele piscou em branco e também em azul, indicando que resetou os fones. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês, como você pode resetar estes fones. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.